Olá telespectadores e internautas, em pleno século 21 com a quase totalidade do mundo conectada através das mais sofisticadas tecnologias, o velho e milenar problema da fome segue sendo um dos principais flagelos da humanidade. É verdade que alguns países, sobretudo aqueles que até ontem podiam ser chamados de primeiro mundo, praticamente conseguiram extirpar a miséria mantendo alguns níveis de pobreza, mas numa condição de vida digna. Este, inclusive, é o caso do Brasil que nos últimos anos, principalmente os que coincidem com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva reduziu enormemente a pobreza e miséria e fez ingressar com suas políticas um contingente de 30 milhões de pessoas na classe média. A segurança alimentar como uma questão de direitos humanos é o tema do programa de hoje. Está no ar o Espaço Público aqui na APRP. Olha aí, começando mais um Espaço Público aqui na TV APRP nesta terça-feira, 13 de agosto de 2013. Hoje discutindo a segurança alimentar, as políticas de combate à fome e à miséria, com três especialistas no assunto. Os professores doutores Paulo Neves e Sônia Menezes, da Universidade Federal de Sergipe e Cecília Rocha, da Ryerson University do Canadá. Começo com você, professora Sônia. Depois da priorização da questão da fome no país inteiro, hoje a gente pode dizer que pelo menos aquela miséria mais gritante que a gente convivia nas ruas diariamente, ela já está um pouco amenizada. Ou seja, que esses programas já começam a surtir uma eficácia. Sim, esses programas realmente começam a surtir uma eficácia. E além disso, a gente percebe que, tanto na zona urbana quanto na zona rural, alguns agricultores lá na zona rural, no estado de Sergipe, experiência do estado de Sergipe, eles criam estratégias de reprodução social, eles produzem alimentos que nós denominamos de alimentos identitários e a partir da produção desses alimentos e comercialização desses alimentos, eles conseguem obter uma renda que é essencial para a sustentabilidade deles no espaço onde eles vivem, onde eles residem, quer seja lá no meio rural, como também aqui no espaço urbano, na Grande Aracaju. Então, a produção desses alimentos no nosso estado, em determinadas comunidades, ela é essencial para a segurança alimentar dessas famílias. Porque é a partir da renda que eles obtêm com esses alimentos, que eles adquirem os demais alimentos que são necessários para a sustentabilidade familiar. Paulo, a professora Sônia é doutora da Geografia da UFSS e você é doutor das Ciências Sociais. Eu faria a mesma pergunta com o olhar das Ciências Sociais. Como é que há de fato um avanço? A gente pode esperar um mundo melhor e a partir da intervenção de políticas públicas como as que vocês trabalham? Olha, se a gente pode esperar um mundo melhor, eu não saberia dizer. Eu acho que tem transformações que estão ocorrendo nas últimas décadas, na verdade, não apenas nessa última década, mas nas últimas décadas a nível mundial. E vão no sentido, obviamente, de colocar a fome como uma questão prioritária, o combate à fome como uma questão prioritária. Só que eu queria só lembrar uma coisa. Segurança alimentar não é só uma questão de fome, não é só uma questão de combate à fome. É também uma questão, como a Sônia colocou, é uma questão que tem ligado também a questões identitárias, está ligado também a questões de subsistência, de meio de manter, não é só alimento, é também a forma de vida, a forma de manter o seu modo de vida, seu modo de produzir, seu modo de se inserir, de dialogar com a natureza. E tem a ver também, se nós pensarmos no sentido mais amplo, com modelos de desenvolvimento. Ou seja, com relação à sua pergunta, eu acho que há políticas públicas, sim, realmente, que têm dado certo no sentido de diminuir a fome no Brasil. No entanto, algumas políticas que estão ocorrendo hoje no Brasil vão no sentido de priorizar uma certa lógica de produção de alimentos, que eu não sei se vai no sentido de garantir segurança alimentar. O tal do agronegócio. Pronto, o agronegócio, quer dizer, a prioridade é o agronegócio, sobretudo em algumas áreas, sobretudo na Amazônia, no Cerrado, onde, bom, respeito à ecologia e à natureza, não são, digamos, uma certa prioridade. Esse é um ponto, um dos pontos que me parecem importantes quando nós falamos de segurança alimentar. Esse é um dos pontos que a gente vai tocar aqui várias vezes, professora. A gente volta já com ele, Sônia. Eu queria só para introduzir na conversa a professora Cecília. Você, por sua vez, professora, é doutora da Ryerson Universidade do Canadá, de Toronto. O fato de ser uma brasileira, uma mineira, trabalhando um tema como esse, num país, como eu disse aqui na abertura, de primeiro mundo, mostra a preocupação desse país que, em tese, já não deveria se preocupar tanto com a formulação de políticas nessas áreas. Mostra o cuidado, a atenção que esse mundo deu para com um tema tão sensível? Mostra isso, mas a minha presença aqui e esse seminário que está sendo promovido aqui mostra também o interesse internacional do que está acontecendo no Brasil. Como já foi dito aqui, o Brasil tem tido algum sucesso, um sucesso, vamos dizer assim, marcante nessa área de segurança alimentar e nutricional nessas últimas décadas, principalmente nas duas últimas décadas. E tem um interesse internacional em saber como isso está acontecendo. É claro que o avanço nessa área está acontecendo em várias partes do mundo, não é só no Brasil. Mas no Brasil está acontecendo muito mais. Então, por exemplo, no relatório das Nações Unidas, o Fundo para Crianças, a Unicef, houve uma melhora no decréscimo da mortalidade infantil no mundo inteiro. Houve uma melhora de 40% nas duas últimas décadas. No Brasil foi de 70%. Então, esses resultados que o Brasil tem obtido, como você disse, trazer para a classe média tantos milhões de pessoas ao mesmo tempo, tem chamado a atenção internacionalmente. Então, as pessoas ficam querendo saber exatamente o que está acontecendo no Brasil, como que essas políticas estão sendo implementadas. Não necessariamente porque isso vai se tornar um modelo, porque modelos é muito difícil, as características de diversos países são diferentes, mas para ver se há alguma coisa que acontece no Brasil, que está dando certo no Brasil, que pode ser implementado em outros lugares, principalmente países da África, por exemplo, que ficam procurando soluções para esse problema de segurança alimentar. E lá na sua universidade você trabalha com isso, com o conhecimento dessas experiências, com o intercâmbio de experiências? Principalmente no Brasil. Então, eu, vamos dizer, o meu papel é um pouco de tradutora. Eu conheço o Brasil, sou brasileira, trabalho com brasileiros, colegas brasileiros, e aí faço um pouquinho desse papel de tradutora do que está acontecendo no Brasil para audiências internacionais. Então, faço trabalho com a África do Sul, por exemplo, que fica muito interessada de saber, e faço trabalho com outros lugares. Legenda Adriana Zanotto